Bom pessoal, tudo bem? Hoje eu tô com o meu paciente aqui O que que acontece? Já deve ter mais ou menos uns dois anos que a gente Corrigiu o corte da unha dele Aqui, ó Dá pra vocês poderem ver Você já chegou a fazer candoplastia de cá? Já Você fez cirurgia aqui, né? Sim E nos outros também Sim Lá foi os dois lados Sim Já arranquei também as duas unhas Aí, ó Tá vendo? Aí, ó O que que acontece? Você tá vendo que tem uma partezinha aqui que tá mexida Então a gente vai corrigir de cá Ó, aqui tá pegando aqui Esse aqui foi ele tentando cortar Ele é gostoso Mas vamos lá Vamos corrigir e vamos deixar alinhadinha a unha dele Bem tranquilo Você vai ver como é que é Amante dos vídeos também Adora Aqui já ficou uns vestígios Tá vendo que tem pedacinho de unha aqui no canto? Eu vou corrigir de cá Depois a gente vem pra cá Vamos pro que interessa Tá Não consigo tirar tudo Então, a posição, né? É o que eu te falei A posição Aí vem a parte instrumental Então É difícil E às vezes você pode organizar também E programa Quando você perceber que tá pegando Ou tá encostando Aí você marca a profilaxia Que você vem fazer, né? Daí já corrige o corte, né? É, imagina Aí você não sofre Você vê É tão tranquilo E você que tá fazendo? É É eu que faço Ó Aqui tinha um pedacinho pegando Esse cantinho afundiu Então Vamos ver agora Você já sabe Que é bastante profundo, né? Aham Vamos lá E o tanto que é bom corrigir Você vê que a posição Quando a gente vai mexer Ou fazer alguma coisa também Não ajuda, né? A gente acaba não tendo Uma posição legal É O barriga não deixa também É, e o tanto que é bom A gente ter alguém Pra poder cuidar do pé da gente É bom mesmo? É, imagina É muito profundo mesmo Ó A cavidade da unha Bem fechada Ó Parece que você fez Foi um corte aqui, ó É É É, parece que você pegou Mas foi a parte da pele Deixa eu ver como é que tá É, parece que você tem que fazer É, parece que você tem que sentir No mais É, parece que você tem que ter Vou entrar mais um pouco aqui Parece que tem uma cartilagemzinha nesse canto aí que incomoda bastante Não sei se é unha, se é cartilagem Então aqui ó, tem uma lesão Mas aqui ó, onde eu tirei aqueles pedaços de unha Eu já não tô sentindo mais nada pegando Mas é muito fundo, olha aqui pra você ver Vamos ver aqui como é que tá Tá vendo a pontinha? Essa pontinha sempre nasce, né? Sim E aí ela vai crescendo aí pra trás? Ela vai empurrando Essa aqui é a pontinha da cantoplastia, né? Você vê que essa parte aqui é mais sensível, né? É Na realidade quando você for cortar ela Porque ela sempre vai crescer aqui Você tem que tomar muito cuidado pra não chegar a machucar aqui a parte da matriz Sempre tem que respeitar ela, tá vendo? E o pior é que sempre vai crescer, sabia, né? Sempre cresce Cresce dividida É verdade Hoje a maioria dos colegas aqui da parte profissional já indica pra poder procurar a gente E evita, sabe? Porque sabe que a gente já tá aqui, então É mais fácil Do que passar pra parte cirúrgica Quando você fez, você era pequeno também? Quando eu fiz, na verdade, eu fui pra arrancar a unha Daí o médico que tava atendendo na época Resolveu fazer a cantoplastia É Falou que se arrancasse e nasceu encravada do mesmo jeito Daí ele pegou e arrancou Arrancou as duas E aí? Daí Daí Na verdade fez a cantoplastia nos dois dedos Ó Nesse aí ele fez só desse lado, né? Só desse lado Do outro lado não fez E no outro Fez dos dois Dois lados E a anestesia, tanto que não dói Ah, pois é A agulhada aqui na ponta do dedo, imagina No meio do dedo aí Tá doido É ruim, né? Dói demais E demora crescer também Sim, uma vez eu atendi uma mulher Que ela Ela fez a cantoplastia e tal Aí o que que acontece? Começou a sair uma unha aqui por cima Então a pontinha Essa pontinha no caso Ela Eu acho que ela tinha feito Uns duas ou três vezes no mesmo canto É Ela teve que procurar um cirurgião Pra poder fazer Correção de cantoplastia É Entendeu? Então, sério A parte cirúrgica, né? Já envolve Assim É um procedimento mais delicado, né? Já é super diferente Mas hoje em dia Igual O pessoal Aqui Já sabe que Tem essa parte profissional, né? Então Chegou lá E já encaminha tudo pra cá Então Antigamente eu acho que não tinha Não tinha, né? Então o recurso que tinha era esse Eu arrancava Vou fazer essa cantoplastia É, sim Era o que tinha, né? Então Como é que faz? Doía de manhã Que a pessoa ficava desesperada Sim Ou arrancava Tinha que dar um jeito É claro Não tinha como deixar a pessoa sofrendo, né? É Igual a gente, né? Antigamente não arrancava Eu mesmo Acabou Pois é Hoje Hoje todo mundo trata Cuida, né? É diferente É E dor de dente É inexportável, né? Demais Sufri demais Pois é Vamos ver se eu acho Mais alguma coisa aqui Mas eu não tô sentindo, cara Parece que o corte aqui Ficou bom Deixa eu limpar de alô Vamos ver Esse canto aí A unha Ela não chega a crescer até o final Sim Porque conforme ela vai crescendo Ela vai machucando Por isso que eu sempre vou cortando Você sempre mexe É Então aí, ó Por exemplo O que a gente pode fazer É colocar uma órtese Pra poder mexer na estrutura dela, sabe? Aí a gente consegue abrir Tá vendo que ela é bem fechada aqui? Aham É, tá tranquilo Aqui, ó Dá pra ver bem Parece que você cortou, ó Quer ver? Deixa eu chegar aqui Pra vocês poderem ver Olha lá Dei mais um foco, ó Aqui, ó Tem um corte Bem aqui A cavidade da unha, ó Tá bem, ó Onde eu já cortei E corrigi Até que tá legal Eu não tô sentindo mais nada Encostando Ou pegando Mas aqui dá pra ver Que abriu um pouco, ó Então às vezes você deve ter dado Uma picadinha com o alicate Aí começou a encostar Ou roçar Entendeu? É Acontece Agora Ó, pra você ver Eu vou fazer um curativo Hoje é quinta, né? Quinta Você vai tirar ele no sábado Ou na segunda-feira A gente se vê Seu dedo deve tá bonitinho já Você vai ver Bem tranquilo Foi mais tranquilo Não, vamos gravar hoje Vamos, então vamos Tinha pouca coisa Você viu, né? Mas tinha algumas coisas Que estavam encostando Aqui na lateral E você pensou Que tinha uma unha Bem grandona aqui? Eu pensei Porque Eu não consegui Eu pensei que eu não consegui Tirar tudo E aí começar Tipo Sai sangue E você chegava de tarde Tirava o sapato Ficava manchinha de sangue na meia E quando encostava Tava doendo Aí eu Eu venci assim Antes Em vez de deixar piorar Eu já aproveitei Já vim, né? Muito bem Sofri menos Claro É não A unha aqui Tá bem cortada Tá tranquila Aqui ó Tem a lesão Você vê que É justamente Aí o que acontece Quando você pisa Automaticamente Eu fiz umas correções aqui Aqui tinha uma unha Encostando na parte da lesão Aí quando tem roce Com a parte que tá lesionada Machuca Ela vai Por conta do atrito Ela vai Ela vai Roçando E aí Sangra Machuca Dói Incomoda Fica ruim Entendi Mas tranquilo que você esperava Oi Boa Viu? De boa Coisa boa Muito bem E pode usar Tênis como curativo Normal? Sim Pode usar Normal Não precisa se preocupar Não Aí assim ó Durante esses dias Agora Evita de ir pra academia Sabe? Fica mais tranquilo Aí não sabe À noite Você pode tirar o curativo Quando for tomar banho E na segunda-feira A gente se vê E aí mocinha Você viu Tanto que é tranquilo? Tinha uns pedacinhos Na realidade O que parece que ele fez Foi cortar É Deu um corte Você vai ver depois no vídeo Deu um corte Na pele Na lateral Mas tinha umas partezinhas Que tava pegando Mas assim Até que tava tranquilo Agora ó A parte da proteção Já entra te protegendo Aqui E vai ficar tudo bem Aí o que acontece Quando você pisa Quando você caminha Quando você anda A proteção aqui Não deixa ter atrito Torroce E teve espaço Porque eu cortei Um pouco da unha Aí fica bem O que você tá falando É porque esse dedinho É porque esse dedinho do papai Tá da dó Aí a gente tem que proteger Aí no sábado O papai vai tirar o curativo Em casa Você vai ver que ele vai tá bonitinho Não tem sangue não Não tem sangue não Se a pessoa quer sangrar Acontece nada não Imagina E você faz É pro furicicina Um pezinho de criança também Sim A gente faz Tem muitas criancinhas Que vem Deixar as unhas Delas crescer É Pra trazer Que a gente cuida É legal Vixe É tranquilo Imagina Tietchan A gente falou Que aqui vem Um monte de criancinha É Tem que só cortar as unhas Saber Tietchan Só corta a unha A gente corta a unha Faz um clareamento Nas unhas A gente hidrata Passa um óleo Muito gostoso No pé É gostoso até As minhas meninas Tudo é apaixonado Em fazer Então é É como se fosse Uma limpeza A gente cuida É Muito bem É isso aí É Bom pessoal E se vocês gostaram Já sabe né Compartilha o conteúdo Se inscreve no canal E acompanha Pra vocês poderem ver Como é que ele vai ficar Ó Bye bye Bom que agora você já tem O seu registro Papai tem um Pezinho do papai Agora Né É isso aí pessoal Um abraço Bom pessoal Tudo bem Ó A gente tá aqui no retorno A parte da carne Já tá bem cicatrizada Tá Tá bem Mas eu tava Meio encucado aqui Tinha um pouco De umidade Então eu falei Olha Tem alguma coisa Aqui que tá errada Vamos ver O que que tá errado Aqui E a gente vai Corrigir Vou descer Mais o corte Aqui O que que acontece O dedo ele é fofoqueiro Então se ainda tem Presença de corpo estranho Alguma coisa Ele mostra pra gente Ele conta Ó Já abriu uma pontinha aqui Vamos Vamos ver Tenta fazer um pouco assim com o pé Isso garoto Aí melhorou O garoto ficou top Aí Muito bem Vamos ver O que que a gente tem aqui Deixa eu pegar a parte Que eu cortei Você tá vendo o sacrifício Aqui pra gravar Olá Olá Aí Agora me conta Como que você Não tava sentindo Essa unha Enfiada aqui Dentro do seu dedo Me conta Uma coisa Dessa Ó Olha lá Pessoal Peraí Deixa eu pegar aqui Que ela tá escapulindo Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó E olha o tanto que é fundo. É fundo demais, olha lá, muito fundo, olha que eu tirei ela, estava dentro do seu dedo, olha tem uma parte branca aqui, o que é esse aqui? Olha o restante. Olha o restante. Mas embaixo dava para ver que tinha uma parte de, como se fosse um granuloma lá, olha. Eu falei, opa, tem alguma coisa errada aqui. Aí esse corte, para vocês poderem ter uma noção, olha, porque eu já tinha cortado aqui, então a circunferência aqui ficou certa da unha. Mas esse corte eu tive que pegar e cortar assim. Então dá para vocês poderem ter uma noção de onde a gente tirou essa unha. Você viu que tinha um corpo estranho? Mas o dedo conta, ele fala, ó, está acontecendo alguma coisa, não está legal não. E aqui realmente é muito profundo, a profundidade é muito grande. Aqui é delicatinho. Quando eu vou mexer aí, ele quase suma aí dentro. Então, imagina, você podia não fazer mais essa proeza, né? O que você acha? Quando você começa a sentir alguma coisa, vem cá, eu olho. Tinha que fazer aquela... A profilaxia. A profilaxia, então, a gente organiza. Não, assim, às vezes não dá para você poder vir todo mês, mas a gente pode organizar a cada dois meses, não tem problema. Mas é importante que você venha, justamente para a gente poder cuidar dessas cavidades. Você vê que eu falo muito profundo e tal. Você precisa de um cuidado especial. É. Imagina. A gente é coisa de tanta coisa, né? Por que você não vai cuidar de você? É verdade. É, ué. Outra história. Você vai ver como é que a partezinha aqui agora vai secar, a partezinha aqui de baixo. Como já está bem tranquilo, ó, eu vou só deixar essa proteção, não vou fechar seu dedinho, tá? A minha preocupação maior aqui era aquela parte aqui que tinha... Que estava aquela lesão aqui, mas aqui... Você vê que aqui já melhorou bastante, já está bem secinho. Secou, né? É. Aí, o que você vai fazer? Hoje é a quarta. Quero ver se a gente organiza agora e eu te vejo na sexta-feira. Vamos ver como é que vai estar, porque já vai dar tempo de cicatrizar. Essa partezinha aqui você pode deixar ele aqui e sair naturalmente, tá bom? É isso aí, pessoal. Depois eu mostro pra vocês como é que vai estar esse rapazão grandão aqui. Um abraço. Tchau, tchau. Bom, pessoal, tudo bem? Dedinho bonitinho, sem lesão, sem dor. Tá tudo tranquilo? Tudo tranquilo. É isso aí. Então, a gente já vai ficando por aqui, ó. O dedinho dele tá nota 10, ó. Bye, bye. Se gostaram, já sabe, né? Compartilha, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Bye, bye. Tchau. Tchau. Tchau.